Este vídeo não é recomendado para menores atuantes Fala galerinha, tudo suave? Hoje, vamos fazer o nosso primeiro react saboroso aqui no canal Mas primeiro, eu preciso me alimentar, que eu estou com fome, muita fome Agora podemos começar Eu acho que essa cenoura está estracada Vida cruel E não podia ser diferente, né? Vamos dar uma curtida nessa pseudagem religiosa aí Esse vídeo aqui, quem me mandou foi o Max, lá pelo Instagram E eu não cheguei a ver completo, eu vi uma partezinha Porque quando ele me mandou eu estava meio ocupado Mas vamos ver tudo junto aqui E vamos ver o que rola aqui nessa doideira Cuiabá aqui para brincar Não veio para brincar Claro que não veio para pegar o seu dinheiro Eu gosto Eu gosto de dinheiro Vagabundo Não se esqueça aí, pô, de deixar o foda-se Foda-se Deixa o foda-se E se inscrever no canal se ainda não for inscrito, né? Vamos ver que loucura é essa aqui Porque ele não veio para brincar e... Agora o bicho vai pegar É o quê, meu irmão? Volta essa merda, não sério, volta essa merda Que porra é essa, meu irmão? Aí Deus finaliza fazendo uma renda Tipo teu de condo-conga Não, nada O maluco foi até dançar uma conga Por que que eu disse que ele tinha uma conga? Meu irmão, que doideira é essa, velho? Sinaliza fazendo uma renda Tipo teu de condo-conga Não, nada a ver, irmão É esse tipo de pseudagem e loucura que eu gosto Mano do céu Surreal, surreal, surreal Porque sempre que a labareta pegava Eu conseguia me levantar Me recompor Me arrumar Que guerra é essa? Você enfrentou 3h45, 3h47 da madrugada Você não conseguiu dormir mais Deus falou comigo assim Essa guerra eu tinha, hein? Eu tinha quase todo dia Era o meu filho me acordando Brincadeira, brincadeira Ele dorme bem Às vezes Meu irmão, que que será essa guerra? Manda as duas mãos, profeta Peraí, só um minutinho que o anjo tá falando Oi, 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 oi Tu vai ser o porta-voz da tua família O maluco meteu uma língua dos anjos Saborosa Volta, volta, só pra mim entender essa língua dos anjos dele, cara Que essa aí foi, foi diferenciada Essa aí eu não tinha escutado ainda Conheça? Labachulha, xuriana Essa aqui foi diferenciada Peraí, só um minutinho que o anjo tá falando É... Oi Oi Tu vai ser o porta-voz da tua família Ah!! Ah, meu, paraná Cê tá de sacanagem Fora aí uma paix E depois dessa paix Depois dessa Daí eu fecho fazendo uma Mano, como é que tem gente que acredita nessa loucura, velho Volta um pouco que esse inglês com língua dos anjos aqui foi sensacional Sensacional Vamos ver essa merda de novo, por favor Ele vai fechar com um bagulho violento mesmo, eu gostei E por hoje é só, pessoal Puta que pariu Cario, meu irmão Depois eu fecho contigo Só mais uma vez Por isso que eu sou vegetariano, cara É louco, mano Deixa eu ver de novo E por hoje é só, pessoal Sensacional O vídeo era curto, era isso aí mesmo Deixa o foda-se Se inscreve no canal para mais react Deixa um comentário aí Se tu gostou do novo quadro e do Acheio Ofensivo E tamo junto Até a próxima Deixa o foda-se Deixa o foda-se Eu estou na casa Segurando a mão Levantando o caído Sustentando o fraco Não desista Pois não desisti da minha igreja Sou eu quem a faço clamar Sou eu quem a faço bradar Minha ordem foi dada A mão de crente vai E eu não ordeno Sem capacitar Se eu dei a ordem Obedece Porque eu estou na frente Diz o Senhor Choramai 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 Choramai